Vamos descobrir juntos do que um Chromebook com o seu Chrome OS é capaz de fazer. Fala, Techers! Nos últimos meses eu já lancei alguns vídeos falando sobre o Chromebook e o seu sistema operacional, o Chrome OS. E é um projeto do Google para levar um computador mais barato e mais enxuto, com poucos recursos ou com recursos limitados para mais pessoas. E neste vídeo a ideia é eu responder algumas perguntas que vocês, Techers, me enviaram nos vídeos anteriores. Assim eu consigo responder uma maior quantidade de pessoas e até mesmo tirar dúvidas de quem ainda nem enviou mensagens. Eu acho que é um jeito legal de a gente conversar, é um jeito bacana de a gente melhorar o conteúdo aqui do canal. E claro, eu quero trazer cada vez mais vídeos sobre o Chromebook e o Chrome OS. Por isso, fica ligado aqui no canal que vai ter muito conteúdo sobre este sistema e também sobre este notebook da Samsung. Que é o modelo Chromebook 3 que eu adquiri no final do ano passado, no final de 2019. E está sendo um ótimo equipamento secundário aqui no TechZoom. E eu quero sempre contar essas experiências para vocês. Então, nada melhor do que gravar um vídeo para responder as questões que vocês me enviaram. Esse vídeo tem o apoio da Tribe, uma escola de programação com um modelo de sucesso compartilhado. Aonde você só paga pelo curso depois que conseguir um trabalho de pelo menos R$3.500 por mês. E o mais legal é que o conteúdo é profissional. Você vai fazer o curso e vai se tornar um programador de verdade. Se você quer ser um Techers ainda mais profissional, dá uma olhadinha no link da Tribe aí na descrição. Eu separei 15 perguntas, porque eu acho que com estas 15 eu consigo responder bastante gente. Porque, no final das contas, são bem parecidas todas as questões que vocês me enviaram, os comentários nos vídeos. Então, acho que assim a gente consegue alcançar mais pessoas e consegue responder as dúvidas de mais Techers ou de mais visitantes aqui do canal. A primeira é da Venha Comigo ou da Come With Me, e ela mandou assim. Posso considerar um computador para atividades que são exigidas só em computador, notebooks, tipo tarefas que exigem processador de computador ou é tipo Android? Alguém me tira essas dúvidas? Eu acho que você quer saber se o Chromebook é capaz de rodar um Photoshop, um CorelDRAW, um Illustrator, um InDesign, enfim. Estes softwares que exigem bastante da CPU do computador ou do notebook. E a resposta é mais ou menos. Você não vai nunca conseguir instalar o Photoshop ou o Illustrator ou qualquer pacote da Adobe num Chromebook, porque ele não foi pensado para este tipo de tarefa. Mas você pode utilizar um Photoshop online, que eu já mostrei aqui no TechZoom, que é um software onde você faz toda a edição de vídeo e tratamento de imagem direto no navegador. E você também pode utilizar um editor vetorial, de vetores, que também funciona direto na nuvem, que funciona direto na tela ali no navegador do Chromebook e do Chrome OS, claro. Então você não vai conseguir instalar um Photoshop, você não vai conseguir instalar um Illustrator, mas tem alternativas que você pode utilizar online. Inclusive, o Office 365 ou o Google Docs, aí você tem o PowerPoint, tem um Excel ali de planilhas, você tem um software de banco de dados, você tem um monte de coisa. Só que você tem que pensar que não é possível instalar no Chromebook nem no Chrome OS, mas você pode utilizar online. Se roda no Chrome, no navegador Chrome, quer dizer que vai rodar aqui no Chromebook também. O segundo comentário veio da Flávia Marcela e ela disse... Ai, a voz desse cara é foda. Parabéns pelo vídeo. A Luana Maria mandou... Para a faculdade ele é bom? Excelente, porque tudo que você precisa na faculdade, o Chromebook e o Chrome OS vão te atender. Você quer um editor de texto? Ele roda lá, o Google Docs. Você precisa editar uma foto rápida ou fazer um desenho? Ele também tem aplicativos tanto do Android quanto online. Porque é legal que o Chromebook e as versões mais novas do Chrome OS são compatíveis com aplicativos Android. Então, se roda no seu celular, vai rodar também no Chromebook. Isso é bem legal. O Pedro Vinícius Guimarães mandou... Eu poderia utilizar o Chromebook para montar apresentações? E utilizar os aplicativos da Microsoft? Minha intenção é ter uma ferramenta prática para montar apresentações, editar textos e gerenciar meus e-mails e a nuvem. Tanto o OneDrive quanto a nuvem do Google. Me ajuda aí. O Chromebook consegue suprir a minha necessidade? Totalmente. Você pode usar o Google Docs, você pode usar o OneDrive, você pode usar o Drive do Google, você pode usar o Dropbox e você pode também utilizar o Office 365. Lógico que o Office 365 é uma biblioteca ali, é uma suíte de aplicações da Microsoft, é o Office Online. Então, você precisa comprar ou assinar ali um plano de acesso. Mas tudo isso que você precisa fazer, pode ficar tranquilo que o Chromebook e o ChromeOS vão te atender tranquilamente ali, 100% do que você precisa. A Sheila S mandou... Será que dá para trocar a memória RAM quando ela for pouca? Exemplo, 2 GB. Ela pôs 2 GB, mas deve ser 2 GB. Não dá, porque o Chromebook, pelo menos esse Chromebook 3 da Samsung, é uma placa só com tudo soldado nela. Então, eu não consigo tirar um Paint de memória e colocar outro. Eu não consigo tirar o processador e colocar outro. Ele é bem limitado nessa parte de upgrade. Então, é legal que você, antes de comprar o seu Chromebook, pesquise e veja se ele tem essa opção. Porque os modelos mais caros são como se fossem notebooks normais. Então, ele pode ter ali um slot de memória sobrando, ou seja possível tirar um Paint de memória e colocar outro no lugar. Ele tem ali alguns upgrades. Mas esse modelo da Samsung, que é o Chromebook 3, que é um dos mais baratos do mercado, não tem essa opção. Então, é importante que você, antes de comprar, dê uma lida lá nas especificações e veja se isso é possível. Porque nem todos são. Nos mais baratos, com certeza, não vai ser possível. Porque, como eu falei, é uma placa só com tudo soldado nela. E olha só o que o José Carlos mandou. Vale a pena comprar um para dedicar somente para estudos e videoaula? Completamente, você pode, com certeza, comprar um Chromebook só para isso. Porque ele funciona online. Então, tudo que você consegue acessar no navegador, no Chrome, você vai conseguir usar e acessar aqui no Chromebook também. Então, se você quer apenas para estudar, acessar um LMS, uma central de estudo, ou ver videoaulas no YouTube ou em qualquer outra plataforma, tranquilo. Ele vai rodar e vai te atender super bem. E o Eli fez uma pergunta bem legal. Olá, ele funciona bem para videochamadas? Exemplo, de aulas online e tal. Ele funciona. O Zoom eu não testei ainda, mas eu testei o Hangouts do Google, ele funcionou, beleza. Testei o Skype online, a versão web do Skype, ele funcionou, beleza também. Então, você só precisa testar a plataforma que você pretende usar para assistir as aulas. Provavelmente, o Zoom, a versão web do Zoom, vai rodar também. Porque se roda no Chrome, roda no Chromebook, roda no Chrome OS. Então, você só precisa testar. Mas Skype Web e Hangouts do Google, funciona que é uma beleza. E o Victor Manuel, ou Victor Manuel, mandou milhões de vezes se tem como conectar placas de captura no Chromebook. Ele mandou essa mensagem no vídeo 1, mandou no vídeo 2, no vídeo 3, mandou 5 vezes no vídeo 3, mandou outras 5 no vídeo 1. Enfim, ele mandou várias, várias, várias vezes a mesma pergunta. E a resposta, Victor, ou Victor, é que sim. Sim, inclusive, nos próximos vídeos sobre o Chrome OS, eu vou utilizar essa placa de captura externa USB da AverMedia. Porque no próximo vídeo sobre Chrome OS, eu vou jogar a imagem que está aqui no Chromebook nesta plaquinha da AverMedia externa. E assim, eu vou poder mostrar o sistema funcionando sem engasgos, do jeito que ele roda para mim. Você vai ver aí no vídeo também. Então, eu acho que vai ser legal, vai ser um vídeo super interessante, porque vocês vão ver agora, a partir de agora, como usar o Chrome OS. E respondendo ao Victor, sim, você pode usar uma placa de captura desde que ela seja externa, beleza? Não dá para você instalar uma placa interna de captura, mas a externa vai funcionar belezinha para você. O Gustavo Brito não mandou uma pergunta, mas ele mandou ali uma resposta de um monte de gente que estava perguntando sobre o Office no Chromebook. Ele falou que uma alternativa ao MS Office é o WPS Office, que tem na Play Store para Android. Isso é legal, Gustavo. Valeu aí. Eu até incentivo vocês aí que estão vendo esse vídeo, outros techers, para também responder. Vamos fazer do canal do TechZoom, dos vídeos do TechZoom, uma grande comunidade dinâmica, orgânica. Onde as pessoas postam, eu respondo, você aí do outro lado também responde. E assim a gente cria uma comunidade onde todo mundo se ajuda para chegar no objetivo final lá, que é praticamente o mesmo. É conseguir usar algo que eu estou mostrando. Então, legal, Gustavo. Valeu aí. E aproveitando, sim, é possível usar o WPS Office no Chromebook e no Chrome OS, porque aqui roda aplicações Android. E fora isso, você também pode usar o Google Docs ou então o Office 365, aí rodando direto no navegador. E agora eu acho que eu cheguei num ponto que muita gente tem dúvida. O Matheus Queiroz mandou. É possível jogar jogos como Rabo, por exemplo, o Rabotel, né? Que usam o Flash do Google, que ele disse, ou o Flash no Google Chrome? Sim, você consegue rodar joguinhos feitos em Flash, mas como o Flash está sendo uma coisa que está acabando aos poucos, pode ser que daqui a pouco não consiga mais. O próprio Chrome deixe de aceitar aplicações e jogos em Flash. Então é bom ficar ligado. Mas, se o joguinho roda no seu celular Android, muito provavelmente ele vai rodar também no Chromebook e no Chrome OS, desde que seja uma versão já compatível com a Play Store, que são as versões mais novas do Chrome OS. E também dos Chromebooks, porque tem alguns antigos que o processador não roda aplicações Android. Então você só tem que ficar ligado nisso. Eu até uso aqui para jogar algumas coisas bem simples, mas eu acho que tipo Fortnite, Free Fire, isso vai ficar engasgando aqui porque ele não tem um processamento tão bom. Tem celular que é muito melhor que o processador que está aqui nesse Chromebook. Esse aqui, que é o Zenfone 6, é um processador muito mais rápido que isso aqui. Tem mais memória e tem processamento mais rápido. Então você tem que ter essa ideia. Esse computador, esse Chromebook, esse laptop, não foi feito para jogos. Ele foi feito para estudar ou para ser um equipamento de viagem e secundária, onde você leva na mochila, porque ele é leve, para trabalhar ali rapidinho, fazer um texto, publicar alguma coisa e continuar usando ali como se fosse secundário mesmo, um computador secundário. Então para games ele não é indicado, mas vai rodar alguns joguinhos Android e também aqueles online sem nenhum problema. E essa eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, porque eu já vi lá nos comentários que várias pessoas mandaram, vários techs mandaram. E o Vipe Off, não sei como se pronuncia isso, mandou. Alguém sabe se dá para usar impressora no Chromebook? Sim, dá sim. Inclusive eu uso uma Epson, que é Wi-Fi, wireless, e ela funciona que é uma beleza. Ele conecta, imprime tudo o que eu preciso, mas ele também tem entrada USB. Então ele tem aqui um USB e provavelmente vai reconhecer a sua impressora. Eu nunca testei USB, mas pelo que eu andei lendo, ele reconhece as impressoras mais novas, ele já pega o driver, já faz tudo sozinho para você. Mas se for uma impressora wireless, que você não precisa de cabo, funciona sim, sem nenhuma crise, tá bom? Mas é sempre bom dar uma lida lá na documentação da impressora, para ver se ela é compatível com o Chrome OS, porque pode ser que ela não tenha drivers para este sistema operacional. Então, só dar uma pesquisada. Mas as wireless, pelo menos as duas, tanto a Epson que eu tenho, que é aquela de EcoTank, né? Que é aquela mais novinha, onde você, em vez de trocar o cartucho, você põe as tintas lá quando acabam. Quanto uma outra HP que também é wireless, só que é com cartucho normal de tinta, funcionaram, reconheceu de boa. Pelo menos nessas duas que eu testei, foi tranquilo e não teve nenhuma dor de cabeça. E o Brazilian BR mandou, fala sobre o armazenamento externo do cartão SD, pendrive, o que posso colocar nesse armazenamento externo? Você pode pôr o que você quiser. No meu caso aqui, nesse meu Chrome, eu estou usando um micro SD de 64 GB e eu gravo bastante coisa nele. Então, vídeos que eu baixo ou vídeos que eu tenho aqui e preciso subir, então eu levo, né? Eu conecto aqui um outro pendrive, copio do pendrive para o SD e depois subo no YouTube esse vídeo ou subo em qualquer outro lugar. Então, no SD, você pode armazenar qualquer coisa. O que você armazena aí na sua HD, você armazena aqui no SD. Lógico que daí vai depender também do tamanho do seu SD, porque não adianta você colocar, querer instalar um arquivo de 100 GB num SD de 64, não tem como. Então, você tem que saber que é limitado, mas o que você coloca aí no seu pendrive ou na sua HD externa, você pode usar aqui também no SD. E por falar em HD externa, ele também reconhece, desde que ela esteja formatada em FAT32 ou NTFS, que são os dois padrões. Se estiverem nesses dois formatos, eu já testei e funcionou, ele reconheceu de boa, beleza? Mais uma pergunta que eu acho que muita gente tem dúvida. Joyce Poloni mandou. Oi, gostei muito. Valeu, Joyce Poloni. Estou pensando em utilizar o Chrome OS, nesse caso é o Cloud Read, que é um sistema operacional baseado no Chrome OS, que você pode baixar e instalar em outro computador. Você pode ter aí um notebook antigo, você baixa essa distribuição, que é baseada ali no Chrome OS, mas é também um Linux, então é super fácil de instalar. Para salvar, ele fala que ele quer baixar esse sistema operacional para usar no notebook antigo que ele tem. Meus arquivos de fotos e trabalhos estão todos salvos em HD externo. Caso precise acessá-los, consigo acessar esses arquivos pelo Chrome OS, enviar por e-mail, salvar na nuvem, por exemplo. É como eu falei na questão anterior. Você pode ter, acessar uma HD externa, desde que ela esteja em FAT32 ou NTFS. Se estiver nisso, você vai conseguir acessar, inclusive, deixa aí nos comentários se você quer ver eu instalar esse sistema operacional baseado em Chrome OS aqui no meu computador. Daí eu posso instalar em tempo real com vocês, para a gente dar uma olhada nele, que eu acho que é um conteúdo bacana também. Mas a pergunta é essa que você mandou, se ele aceita o HD externo. Meu, aceito, eu já testei no meu e foi de boa. Mais uma pergunta super legal, agora do Arthur. Ele mandou, olá, sou professor e adquiri um Chromebook Acer, justamente para usar para o trabalho. Beleza, comprou certinho. Gostaria de saber se você sabe dizer se existe algum jeito de usar mesa digitalizadora no Chromebook, ou alguma forma alternativa. Eu estou querendo usar a Jamboard da Google, e com o mouse fica muito ruim de desenhar e fazer esquemas. Eu testei, depois que eu vi essa sua pergunta, eu testei uma mesa digitalizadora que eu tenho aqui, que eu acho que é bambu, mas é aquelas bambu bem baratinhas, aquelas de R$200,00, né? Antes do dólar subir para a casa do chapéu, que nem agora. É uma mesa super barata e ela funcionou. E eu consegui usar ali a canetinha e a mesa de boa. Então, eu acho que você procure uma mesa que seja compatível com o Chrome OS, provavelmente as mais novas já vêm com essa descrição, ou se possível, tente testar antes. Veja um amigo se tem, né? Porque eu ia te falar, vai numa Saraiva, numa Fenac, a Fenac não tem mais no Brasil, mas vai numa Saraiva, MagStory, alguma dessas lojas, e leva lá o seu Chromebook, como ele é levinho, pequeno. Dá para você plugar lá e testar. Ou em alguma outra lojinha de informática, se você for de São Paulo, na Santa Ifigênia, quando abrir, eu recomendo que você não vá, né? Mas se for uma coisa que você precisa muito, você pode ir nessa loja, pedir para plugar no USB e já na hora você testa. Mas essa bambu, que é super baratinha, que eu comprei, funcionou de boa, então eu acho que não vai ter grandes problemas, mas antes de investir, porque é caro, essas mesas digitalizadoras são caras, antes de investir eu testaria se funciona mesmo para aquilo que você quer. E chegamos na nossa última pergunta, que é a do Rômulo Soares. Eu não sou programador e tenho um Chromebook da Acer, dos primeiros lá de 2012 e 2013, então ele já comprou um, quando saiu, assim, essa onda de Chromebook, ele comprou um. Hoje em dia ele já não recebe mais atualizações, então fiquem atentos para isso. E isso de instalar apps do Android, eu não tenho no meu também, mas é meu quebra galho, uso para tudo, é leve e rápido. Beleza, Rômulo, é isso aí mesmo, ele é um laptop, um notebook super leve, dá para usar tudo desde que você consiga, tudo que você consegue usar no seu Chrome, seu navegador Chrome, você consegue usar num Chromebook. Então é isso que é legal que você pense. A atualização dos Chromebooks é em média, né, você pode atualizar um computador em média durante 5 anos. Você comprou em 2020, você tem atualização garantida até 2025, mas isso, quando eu falo garantida, entre aspas, é porque muda muito, né, o Google pode mudar isso a qualquer momento, o fabricante pode mudar isso a qualquer momento, então é bom ficar ligado. Mas ontem mesmo saiu uma atualização para o meu, eu já baixei, instalei, foi de boa. Só que eu tenho a certeza e tenho também o conhecimento que daqui 3 anos ou 4 anos eu já não vou conseguir mais atualizar esse equipamento, e aí se eu gosto tanto do Chromebook e do Chrome OS, eu vou ter que colocar ele na prateleira e comprar um novo. Então é bom ficar ligado nisso. E ele também falou que o Chromebook dele não tem os Androids, não tem como rodar aplicações Android, não tem a Play Store. Isso também é uma coisa que é recente. Então o Chromebook 3, que é um laptop, um notebook, um Chromebook barato, já tem isso. Então você também tem que ficar ligado, eu acho que o Chromebook 2 já também não tem isso. Então tem que ficar sempre esperto quando você for comprar, e aquele equipamento que você está comprando tem a Play Store, é compatível com o Android e também com o Linux. E aí você já vai pegar um equipamento mais moderno e muito mais, assim, com mais recursos para você fazer tudo o que você precisa. Muito bom, hein, Tecker? Se a sua pergunta não foi respondida, aproveita e deixa aí nos comentários que uma vez por mês eu quero fazer um vídeo como esse. E aí, provavelmente eu vou responder o que você está mandando. Eu vou pegar as perguntas deste vídeo para produzir o próximo. Então acho que é legal você participar, deixa aí as perguntas. Não tem pergunta boba, não tem pergunta que não é importante. Pode mandar à vontade porque eu vou ler tudo. As que eu puder eu vou responder na hora, já vou deixar ali para você. E aquelas que eu não responder eu vou dar um coraçãozinho e já vou separar para aparecer no próximo vídeo, beleza? E assim acho que fica um conteúdo super dinâmico. Não esqueça de curtir e compartilhar este TecCast. Além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!